Parashat Baishlach A pergunta que se faz nesta parashat, muito forte, é justamente o episódio que acontece com Dinah. Dinah é secuestrada por Shechem Ben-Hamor, eu falo secuestrada, na verdade pegou ela, Shechem Ben-Hamor, o príncipe da região onde estava Yaacov em caminho, de volta para a sua casa, de la casa de Laban, Shechem Ben-Hamor, e Dinah foi punido a Yaacov, pegaram Dinah, o cara pegou Dinah, engravidou ela, como está na sequência, nos vamos ver, mesmo que na torre no versículo não está claro, mas Rahamim já indica, e ele queria casar com ela, e foi propor um negócio com os irmãos, e todo mundo sabe que Shimon e Levi, depois de dar a ideia que todo mundo tem que fazer Brit Milá, mataram eles todos de uma vez só. Mas por que Yaacov Abino foi punido desta forma? A única filha que ele tinha, Dinah. Aconteceu com ela, o que não acontece é com pessoas normais, aconteceu com ele, com o pai. Antes de responder a pergunta, nós temos que saber o seguinte, diz Rab Yisrael Misananter, Mishpete Hashem Emet, Tzadeku Yahdav. A justiça de Hashem é verdade, Tzadeku, e é justiça Yahdav para todos. O que significa? Que se, certo? Se, por exemplo, se um, mesmo um Bedin, mesmo um Sanhedrin na época que julgava pena de morte, chega a esposa dele e diz, vai matar meu marido, pena de morte, com quem eu vou sustentar? Mas ele tem pena de morte, nós não podemos fazer nada. Hashem, quando pune alguém, certo? Tzadeku Yahdav, todos os lados que estão involucrados e tem consequência direta ou indireta por esta punição que tem, eles têm que receber este castigo em essa medida. Também Rabel El-Apián diz sobre o Pasuk que diz, ele muná ven abel. En abel significa en abel que a casulhú no pune, no pune. Ninguém se não merece. Então, e isso que a Gemara de Moed Katan diz, que se um da turma ou um dos de um grupo de amigos faleceu, idá kolahaburá. porque se o seu amigo ou com o seu amigo, não o seu parente, mas ainda o seu parente, se o seu amigo aconteceu alguma coisa, você também tem. Isso que te atinge você, você tinha que ser merecido esse castigo também. Isso que te atingiu. E dizem a Hamim, qual é o problema? Se Hamim não falassem. Isto a gente não pode nem falar. Qual é o problema de Yaacov, que foi punido desta forma, com sua filha de Iná, que foi secuestrada e violentada? Dizem Rabi Eurói Hamimir, em nome do Saba Mekelem. E traz Rashi, na verdade, Rashi traz o início, ele acrescenta o que eu vou dizer depois. Quando Yaacov se encontra com Esav, a Torá conta que Yaacov se aproxima para Esav com suas quatro esposas e onze filhos. Benjamim não tinha nascido. Pregunta a Hamim, aonde estava Diná? Diná, onde estava? Dizem a Jacob, Abim não sabe o que fez. Escondê-lo dentro de uma caixa. Aquelas caixas que carregam os camelos grandes, e Diná estava escondida. Por quê? Para que Esav não visse Diná e quisesse casar com ela. Por causa que privou que Diná talvez casasse com Esav e talvez Esav visse Chubá. Por isso foi punido de Yaacov. Assim diz a Hamim, mas pergunta a Rabi Oro Hamimir e diz, que tinha que fazer? Qualquer pai que vai fazer vai dar sua filha para um Rasha? Como Esav? Claro que não. Mas diz Rabi Oro Hamimir, não me dá salve a Miquel, ele tinha que estar aflito por essa situação. Tinha que esconderla. Mas tinha que esconderla de uma forma triste. Pena que eu não posso dar a minha filha para meu irmão. Pena que Diná talvez não vai fazer Chubá. Ele não sentiu essa tristeza. E por isso, assim diz a Hamim, eu não estou dizendo nada de mim. Por isso Yaacov foi punido. Mas a pergunta que cabe agora, e agora vamos dar um passo para frente, tá bom. Yaacov foi punido, mas Leá, mãe, Leá, ela rezou para que Diná fosse mulher e não fosse homem para que Rahela, sua irmã, tenha dois filhos, pelo menos duas tribus. E foi punida desta forma que Diná nasceu mulher e por causa disso aconteceu o que aconteceu com ela? Diz Rav Galinsky, veja a continuação da história. Qual é a continuação da história? A continuação da história é que Diná engravidou de Shechem. Mataram todos e Diná voltou para a casa do pai. E nasceu uma menina chamada, chamaram ela Osnat. Ou Asenat. E esta Asenat foi parar no Egito. Mandaram ela embora da casa de Yaacov. Mesmo que era yudia, que a mãe e yudia. Colocaram um colar para ela é da casa de Yaacov. E ela acabou casando com quem? Com Yosef. E ela foi mãe de quem? De Efraim e Menashe. Quer dizer que de Diná saíram duas tribus, Efraim e Menashe. Então, quer dizer o seguinte, quando a Cazrujú manda uma coisa negativa, porque tem uma punição, mas o fim da conta sempre é positivo. É para o benefício, é para o bem. E a gente não sabe os cálculos. Aqui temos uma prova disto. Que Hashem nos ajude que consigamos enxergar todas as nossas dificuldades desta forma. Diná, com tudo que passou, porque passou porque Yaacov tinha que ser punido, etc., mas acabou tendo dois siuatim. Os netos dela eram duas tribus de Israel, Efraim e Menashe. E passamos para a segunda parte. A Torá nos diz en este episódio de Diná, no episódio de Diná a Torá nos conta. A Torá inicia Batetze Diná Batleá. Assim conta a Torá. Batetze Diná Batleá. E saiu Diná filha de Leá. Saiu onde? Saiu para a rua para falar com as moças da região. Preguntam de Diná era filha de Leá. E não filha de Leá. Por que filha de Leá? Por que a Torá friza que é filha de Leá? Ou não diz nada. Batetze Diná. E a gente já sabe de quem se trata. Ou você fala Batetze Diná Batleá de Yaacov Bat Yaacov ve Leá. Por que a Torá não frizou só Leá e não Yaacov? Nos ensina Jajamim e diz Diná era filha de Leá que Leá por sua vez era Yatzanit. A gente não quando nós já falamos disso outras vezes. Quando a gente fala dos pequenos e sutis erros de nossos grandes homens ou mulheres da nossa Torá. Certo? tem que tomar muito cuidado porque a gente nós repetimos apenas o que Jajamim falaram. E eles falaram a gente só traduz e transmite. Nós temos o direito e não temos nem a noção do tamanho dessas pessoas. De Leá e menos alguém tem noção mas a Torá chamava aquela Yatzanit que ela gostava de sair e por causa que ela gostava de sair então a filha também gostava de sair e por causa que ela saiu a mais do que devia sair foi pega. E daqui é uma dica presta atenção eu vou falar direto no ponto é muito atual a pessoa a mulher a mulher tem mulheres que não conseguem ficar em casa não conseguem não se aguentam as quatro paredes de casa mas o reino o reinado delas é dentro de sua casa uma princesa real britânica não anda pelas ruas aparece muito pouco ela está dentro do palácio e assim uma bat Israel o que acontece nos últimos tempos e nos últimos anos que a mulher precisa sair para trabalhar para sustentar a casa infelizmente mudaram os tempos e a mulher precisa sair para trabalhar mas mesmo que ela tenha essa obrigação e essa necessidade tem que fazê-lo da melhor forma e menos exposta possível uma mulher tem que tomar muito cuidado qual é o ambiente de trabalho que ela vai escolher qual é o ambiente de trabalho que ela se encontra qual é o ambiente de trabalho com quem frequenta com quem anda se o ambiente de trabalho não é casher então pode deixar se trabalhar Hashem não quer que você trabalhe lá vai trabalhar em outro lugar muito muito cuidado onde você mãe ou suas filhas quando já estão na idade para ir trabalhar aonde elas trabalham se é uma necessidade hoje em dia se é uma obrigação se é um mudaram os tempos porém tem que tomar muito cuidado aonde em que empresa com quem de que se trata muito muito cuidado nesse sentido porque realmente o valor espiritual da mulher enquanto ela não está totalmente exposta sempre continuamente exposta eu sei que parece que é desci da lua e estou falando isto para vocês hoje no século 21 mas eu falo sempre o ideal o que a Torá quer o que a Torá manda dentro das necessidades do que a gente vive contemporâneas a gente tem que se amoldar mas sempre dentro dos limites da Torá tem lugares que tem mais mulheres para trabalhar menos homens tem pessoas que vão trabalhar apenas em escolas de ensino tem porque porque o ambiente é mais sadio tem pessoas cada um tem que procurar trabalhar num ambiente sadio espiritualmente quando eu falo sadio quer dizer experimenta falando muito muito cuidado com essa questão já os hachamim de Eretz Israel chamaram a atenção e chamam cada tanto a atenção sobre este ponto que realmente o nível espiritual da mulher depende até quanto menos se expõe melhor porque assim a Shem fez ela a Kul Kibuda Bat-Malakh Benima Shabbat Shalom Shabbat Shalom